Beleza galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser uma dica top pra você economizar combustível e o motor funcionar redondinho você não precisa trocar as velas do seu carro é só fazer a regulagem do gap então se inscreva no canal, dá o like nesse vídeo e acompanha aí! Considerações iniciais pessoal a vela do carro é bom você trocar a cada 50 mil km essa vela que eu tenho aqui no carro ela está com 20 mil km então nesse meio tempo entre trocas é bom você tirar essas velas, fazer uma limpeza e fazer a regulagem do gap usando aqui um calibre de folgas como você sabe qual é o gap correto da vela que você usa no seu carro eu vou dar um exemplo aqui da vela do meu carro eu coloquei assim no Google gap correto das velas do CrossFox 2012 apareceu vários catálogos de várias marcas e a vela que eu uso no meu carro é NGK eu achei certinho o catálogo da NGK e marca que é 0,9 então eu já deixei aqui no calibre de folgas 0,9 é essa lâmina que eu vou usar beleza? então acompanha o vídeo aí pessoal já tem vídeo no canal que eu ensino como tirar aqui os cabos de vela sempre você puxa aqui por essa base nunca pelo cabo senão você vai estragar o cabo de vela eu comprei essa ferramenta que eu já tenho há anos não quando tinha esse carro quando tinha um outro carro eu fazia esse procedimento então é uma ferramenta bem básica serve para vários tipos de carro se eu não me engano eu paguei R$20, R$15 nessa ferramenta aqui bem tranquilo primeira vela já saiu precisar pessoal você faça uma alavanca aqui com uma outra chave maior tá vendo? só fazer uma alavanquinha aqui que já vai vela do segundo cilindro vela do terceiro cilindro pronto última vela pessoal aqui estou com as velas em sequência primeiro, segundo, terceiro e quatro cilindros pode ver que a queima está bem perfeito o que você tem que observar aqui quando for conferir as velas se ela não está esbranquiçada o que pode ser o esbranquiçado? pode estar com água entrando nos cilindros tá? se a vela estiver assim com uma carbonização normal de queima de gasolina que eu só rodo com gasolina quer dizer que está ok tá? vou mostrar as quatro velas ó pra limpeza vou usar um caro 80 uma escovinha de dente vou limpar aqui ó a rosca o eletrodo e essa parte aqui ó que faz contato com o cabo na verdade é uma limpeza geral né pessoal pra finalizar pessoal eu gosto de passar um WD-40 com a raiva já dois 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 os dois 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 o dois Dá uma olhada sujeirada que saiu das velas E como ficou elas Bem limpinho Só passar um paninho pra dar uma secada Eu dei minha boa limpada aqui nas roscas Show Coisa linda né Agora eu vou dar uma limpada também Lá na rosca do cabeçote Eu vou pegar um pano aqui Normal Uma chave Philips a mais comprida e fina que eu encontrei Vou enrolar aqui o pano Na ponta dele Vou colocar WD-40 Show E colocar aqui Na rosca do cabeçote Dá uma girada assim Olha a sujeira que tirou Isso aqui é tudo sujeira que estava na Na rosca da vela do cabeçote Não é bom você colocar diretamente o WD-40 ali na rosca Porque se tiver alguma sujeira ali na rosca Vai entrar diretamente para a câmara de combustão E pode arranhar ali o cilindro Beleza? Então pessoal Como vamos conferir o gap da vela Usando aqui o calibre de folgas Lembrando que eu sei que do meu carro tem que dar 0,9 Então eu venho aqui e coloco 0,9 no calibre de folgas 0,9 Venho com ele E passo em todas as velas Ó Tem que entrar bem apertado Primeira Segundo Terceiro Quarto Show Para conferir se essa folga não está maior E você tem alguma dúvida aqui do calibre Você coloca aqui ó A próxima lâmina Que desse calibre seria A de 1 Vamos ver se passa essa lâmina aqui de 1 Em alguma vela Ó Na vela 1 não passa Na 2 Também não Na 3 Aqui ó Também não E no 4 cilindro Ó Não tem jeito de fazer passar Então quer dizer Que a folga das velas está correta Eu não vou precisar regular Se tivesse passando Ah por exemplo aqui ó Essa de 1 Do calibre Aí eu teria que baixar um pouquinho Se a de 9 Aqui ó 0,9 Não tivesse passando Eu teria que abrir Um pouco Como é que você faz para abrir? Você prende aqui Se você tiver uma morsa Show de bola Usa uma morsa para prender E vai abrindo ela aqui com alicate Tenta não pegar aqui ó No eletrodo Pega um alicate Vai abrindo com ela Fazendo tipo de uma alavanca Se você não tem uma morsa Que a maioria das pessoas Não tem uma morsa em casa né Você prende com alicate Essa parte aqui Ou com uma chave de boca 16mm Vai dar também E aqui ó Para abrir você vem com alicate E para fechar é mais fácil Você vem batendo aqui ó Com o martelo Bem leve tá pessoal Bem de levezinho Vai batendo aqui com o martelo Até fechar esse gap Se for abrir você puxa aqui com alicate Mas sempre ó Apoiando nessa parte aqui ó Nunca aqui na porcelana E nem na rosca tá Sempre apoiando nessa parte aqui E abre aqui por cima Nunca encosta aqui no eletrodo tá Sempre abre por aqui E se for fechar também Vai batendo com o martelo aqui Nessa pontinha Até fechar Beleza? No meu caso Não vou precisar fazer Que nem eu falei pra vocês Essa vela aqui ó Tá com 20 mil quilômetros E tá com o gap certinho Ó Vocês podem ver Tá show de bola Mas valeu a pena Fazer a limpeza Porque agora A rosca vai tá limpinho E na próxima vez Que for trocar essa vela Não vai agarrar Na hora que for tirar Agora acompanha Colocar essas velas Aqui no carro Que vai ter o macete Pra você apertar De forma correta Quando você não tem o torquímetro Encaixar a vela ali Com a mão mesmo Depois apertar devagarzinho Até ela achar a rosca Nunca chega apertando Já diretamente com a chave Tá pessoal? Só encosta aqui Ela Pra não danificar A rosca do cabeçote Pronto Segundo cilindro Já vou colocar Um WD-40 Lá na vela Fechou O aperto é o seguinte Pessoal Você pega aqui A chave Agora a ferramenta normal E dá um aperto Aqui ó Um aperto legal Um aperto que você acha Que for o suficiente Né? Ó O aperto aqui pra mim Tá tranquilo Se eu fosse apertar Qualquer coisa Na parte aqui De casa Por exemplo É um aperto legal Um aperto consciente Tá vendo? Ó aqui Precisa apertar mais pouco Ó Um aperto legal Um aperto Não querendo Estragar alguma coisa Se eu fosse apertar Qualquer coisa Aqui tipo em casa Normal Seria esse aperto Que eu ia dar Beleza? Show Tá tudo apertado Como você aperta Qualquer coisa Aí na sua casa Com uma alavanca Desse tamanho Não dá pra Exercer muita força Numa alavanca Desse tamanho Né? Agora Um acete Depois que você Já fez O seu aperto Normal Com uma alavanca Pequena Como essa Você vem Com uma alavanca Maior E dá Um quarto De volta Que fica Show de bola Eu sempre fiz isso Em todos Meus carros E eu nunca Tive problema Nas roscas E nem nas velas Tá? Você aperta Normal Como você aperta Qualquer coisa Na sua casa Né? Depois você vem Aqui ó Com uma alavanca Maior E aperta Um quarto De volta Vou mostrar pra vocês É uma regra Pessoal É Tem algum manual Dizendo isso? Não É eu que estou comentando Que eu faço Com meus carros E nunca deu problema Se você tem Alguma outra forma Tranquilo Eu não vou discordar Eu faço dessa forma Se você quiser seguir Pode seguir Nunca deu problema Pra mim Beleza? Ó Vem aqui E aperta aqui ó Mais um quarto Show Vem aqui na outra Vou apertar aqui Mais um quarto De volta Show Um quarto De volta Beleza E aqui ó E aqui também ó Um quarto De volta Com essa alavanca Que eu tenho aqui Um quarto De volta Ficou bem apertado Não vai dar problema Não vai espanar a rosca Não vai Vazar compressão Quando for Precisar Tirar Essa vela Vai sair De forma Bem tranquila Obviamente vai precisar De uma alavanca Pra tirar Mas isso é normal Tranquilo E sem uso Torquímetro Se você tiver Torquímetro Obviamente é melhor Usar Mas se não tiver Pode fazer dessa forma Não vai deixar De fazer uma manutenção Como essa no seu carro Porque não tem torquímetro Não é? Agora Pra finalizar Mais WD40 Nas velas Show Ó Cabo número 4 Coloca WD40 E encaixa lá dentro Esse aqui é o cabo Do primeiro cilindro Tá? Agora vamos pro segundo cilindro WD40 Encaixa lá dentro Show Terceiro cilindro WD40 Até mesmo Quarto e último Show Confere se tá tudo bem apertado Coloca aqui os cabos Novamente no grampo Do jeito que tava A gente quer melhorar o cabo E não estragar Pronto Tudo certinho Como tava Pessoal Finalizado Já coloquei os cabos Tudo aqui bem certinho Coloquei WD40 Nos cabos Coloquei WD40 Ali na vela Na rosca Tudo Bem bonito Tá bem apertado Mostrei pra vocês Como faz o aperto Correto sem torquímetro Agora vamos lá Ligar o carro E ver se vai explodir Vamos testar aqui O carro junto Eu não liguei o carro ainda Tomara que eu não Passo vergonha Mas não tem erro Cansei de fazer isso Em todos os meus carros E não tem erro Ligou Show de bola Não tá falhando nada O motor ainda tá frio Esperar um pouco Para dar umas aceleradas Bem sereninho o motor Olha que coisa linda Tá falhando nada Faz essa limpeza Confere a calibração Que o carro fica mais econômico E com a marcha lenta assim Mais estável Olha que coisa linda Motor trabalhando sem falhar Nenhum barulho estranho Marcha lenta Impecável Motor frio ainda E aí galera Vocês gostaram do vídeo? Espero que sim Sobre o período De fazer essa manutenção preventiva É normalmente A cada 20 mil quilômetros Eu troco as velas do carro A cada 40 mil quilômetros E a cada 20 mil quilômetros Eu faço essa conferência Eu tiro as velas Faço a conferência do gap E faço uma limpeza Das velas em si Coloco de volta Essa manutenção Da limpeza dos cabos Eu faço a cada 10 mil quilômetros Mas essa de tirar as velas Eu faço a cada 20 Faça isso que não tem problema Nunca vai ter em rosco Quando tirar a vela ali Do cabeçote Não vai ter nenhum tipo De problema De espanar a rosca Do cabeçote É só benefícios Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Dá um like E acompanha aí o canal Valeu? Tamo junto!